Pegou a Ferrari! Pegou! Pegou a Ferrari! Pegou a Ferrari! Pegou a Ferrari! Pegou a Ferrari! Se você quiser comprar pneu com desconto, vai na pneuestore.com.br Usa o cupom DUBI Fechou? Tamo junto e embora pro vídeo! Let's see it! É nada! É nada! Caralho! Que que aconteceu aqui? Polícia, velho! Puta que pariu! É por isso que eu amo! Olha lá, quer ver? O que vai acontecer? Por que eles pararam lá? Nunca nem vi! Ixi, pararam! Pararam os dois carrão lá! Oeeee... Vem pra cá! 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 Ah lá, ah lá! Não! Pegou a Ferrari! Pegou! Pegou a Ferrari! Não, vai lá, vai lá Ele não vai fazer isso Ele não vai fazer isso aqui Sério? Aqui? Nossa Nossa Tomou cheio Nossa, velho E aí, deu ruim? Ele vai saber mês que vem Acabou que tomou a mútua Foi, tomou a mútua Cadu, 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 cadu Ué, vem pra cá Vem pra cá Sério? Foi pego mesmo? Foi, foi Sério? Esse maluco tem colhões O dinheiro é meu avô, velho Passou na copa Atravessou a avenida na frente da polícia Na frente da polícia Voltou e não acelerou Esse maluco tem que colher E aí, dinheiro pra pagar a multa Caralho Esse cara você não vai lá Esse cara você não vai lá Esse cara você não vai lá Vem pra cá A nada Vem pra cá Rodrigo, eu vou lá Agora eu vou chegar mais perto Sem medo Sem medo Olha lá As viaturas estão parando Todo mundo quer suspeita Parou a Ferrari Olha lá Será? Será? Silvio Santos vai cantar? Será? Vai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Silvio Santos Aqui Vou Viljut Cantou Valeu Manda pra mim no whatsapp Calma Vai tomar? Será? Tomou Tomou Eu estou com medo hoje Ainda bem que eu não tenho mais carro Chegou mais um Não, não vem que eu já vou embora Pronto Agora acabou Até ela ser expulsa Vai ser preso o ursinho hein Sem cinto Na frente da polícia Aí ó Olha lá A Renegade atravessou aqui em cima da faixa aqui Pá Olha lá Vomor irmão Primeira Renegade vida louca Olha lá Pegou hein mano Tomou essa hein Agora já era Será que pega? Vamos ver Vamos ver Vamos ver E aí comenta Fala os vídeos e comenta se foi da merda Não adianta Aqui na Avenida Europa eles não enquadram quando o carro é esportivo É só carro básico Oi Tomou isso era contra a moncozão Contra a monco Ah não Ali Nossa velho Pior que tipo O cara delete mesmo né Nossa velho Isso que é dono de up velho Dono de up eu admiro Olha lá Segundinho em ré Quer dizer Se fez essa fita na frente da polícia viado Na frente da frente da polícia viado E não toma entrada Fica provisório ainda Nossa Na frente da polícia mano Vai embora 5 aí foi fácil em mano a raca KarNIE Aieieieieieieiei Quase! UUUU Satفي Beleza, boa bola na live Não Weis Na frente da rota Olha lá Boba na live Corona, Casa, Felipe e aí a polícia civil velho louco terá a cabeça é civil irmão velho é a polícia fusão ser um corte na frente da polícia respeita se é para de acelerar passa no ninho que ainda faz opa é a melhor coisa vai dar meu irmão aqui de morto será que vai dar Que da hora, os policia levou de boa. Ah, eu achei que ia dar merda. Eu também, mas querendo não, os caras faltam conhecimento com a policia. Mas foram de boa, não causaram demais. E a policia ficou de boa. Na moral, olha essa meca. Na frente da polícia. Nossa, cara. Ô, é muito Need for Speed. Caralho, velho. Você é louco. Até movimentar os caras, né? Bom dia. Opa! Você vê a diferença, velho? O cara acelerou, viu a polícia e soltou o pé. É uma forma de respeito com a polícia. Sim. O policial viu, tá tranquilo. Viu que não causou. Agora, se ele viesse tirando de giro ou acelerando tudo na frente da polícia, se os caras ia atrás, ia pegar o cara, ia foder o cara. Puta, mano. O Up deu uma acelerada bem na frente da polícia, viado. Eu acho que vai dar merda, hein? Olha lá. Eita, que pariu. Aí, fodeu. Será que vai... Ah, mano. Será? Olha o lugar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Porra, mano. Pegou o cara do Up, velho. Só porque ele deu uma aceleradinha, velho. Olha lá. Ah, mano. Nada a ver, velho. Foi uma coisinha de nada. Ah, o ando do Up se fodeu, mano. Ô, velho. Boa sorte, mano. Que merda, hein? Boa sorte, mano. Boa sorte, mano. Boa sorte, mano. Boa sorte. Boa sorte. Vai enquadrar ou não vai, vai enquadrar ou não vai Ahn, nunca Aquele também não fez nada demais, vai Não fez, não fez Opa Rapaziada, vocês viram que a polícia parou ali pra tirar foto, velho O policial tomou uma mala aqui assim ó, o outro tirou foto de perfil assim pra ficar da hora Eu não sei se é pra provar que eles estão fazendo a operação pra evitar aglomeração aqui Ou se foi só um registro top que ele quis fazer mas foi da hora E aí E aí E aí Do nada deu um trânsito aqui de carro pra sair, por que será? Ah tá Ih, pegou a motinha Vai lá no link da build Nossa, o cara se deu mal agora A mina ainda Aí ó A frente da viatura agora A frente da viatura agora A frente da viatura agora Vai dar uma merda assim ou não? Ih, não vai dar nada ainda, olha lá Nossa, deu sorte agora, hein Olha lá, encontro de... vai ter... É proibido de parar Vai três buzina, hein Caralho, é racha de ré Nossa, é... Não, é drift É ficar um girando e volta pro outro Vixi, agora a coisa ficou feia aqui Logo a civil aí, ó Opa Ó a BMW, velho Essa beldade que você tá vendo de fundo É uma BMW 740i 4.4 V8, rapaziada Esse carro maravilhoso, icônico Tem um motorzinho com 286 cavalos e 42 kg de torque 5 marchas automático O carro é um tesão Apesar de ser meio pesadinho, né? 1.830 kg Esse carro tava de boa Passearam na Avenida Europa Aquele ronco do V8 que a gente adora ouvir E na frente uma viatura Ele tentou ultrapassar a viatura Enquanto eu ainda gritava avisando que a roda dele da frente Quando eu achava que tava solta Não tenho certeza Ele tentou ultrapassar a viatura E a viatura Acho que não gostou disso E mandou ele encostar E tomou um belo de enquadro na Avenida Europa Mas assiste até o final Que você vai ver o que aconteceu depois Deve tá sem um parafuso Tipo ela não tá tão solta Mas dá pra ver que ela tá Caralho, parou, velho Como é que é o licorinha? Fala Bomba na live Aí rapaziada, ó Aparentemente tipo Não sei se deu ruim, né? Talvez pelo ron que eles acabaram parando Pra dar uma verificada Olha lá, não deu nada Tá suave Ihhh Padrão Top, galera Putz, parou o upzinho ali Que merda, hein Ui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá